Olá, uma ótima tarde para vocês, boa tarde a todos. O clima é muito quente em Brasília, no Congresso Nacional, onde segue a todo vapor a discussão para que o projeto que altera a LDO, que institui a lambança e a farra fiscal e que salva a presidente Dilma de responder pelo crime de responsabilidade seja aprovado. Enquanto a base governista articula, totalmente comandada pelo presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, que é do PMDB, do lado de fora, gente, tem uma confusão só. Muitos manifestantes do lado de fora do Congresso, alguns estão ali na parte de baixo, na entrada, um local chamado Chapelaria, outros estão do outro lado, do lado oposto à Chapelaria. E a polícia, tanto do Senado quanto a Polícia Militar, os policiais estão lá amando do presidente da casa para impedir que os manifestantes cheguem até a galeria do Senado. Ontem, para quem acompanhou aqui a programação em TV, já eu mostrei para você que a sessão foi suspensa já nos 48 do segundo tempo, porque havia ali um grupo entre 30 e 40 manifestantes que fizeram muito barulho contra essa tentativa de dar um tiro na democracia, um tiro na lei de responsabilidade fiscal, um tiro na Constituição. Os manifestantes não se calaram, a confusão foi danada ontem no Congresso e acabou que o presidente do Senado, Renan Calheiros, teve que suspender a sessão e marcou a retomada para hoje às 10 da manhã. Demorou um pouquinho porque teve esse novo tumulto, os manifestantes chegando, a polícia sendo chamada, impedindo a turma de entrar na Casa de Leis, impedindo a turma de entrar para se manifestar democraticamente contra uma tentativa absurda de instituir a alambança fiscal. E aí, noves fora, ali por 11 da manhã, começou a discussão em torno do projeto. A oposição, gente, tenta obstruir de toda forma, agora mesmo, o PSDB, o PPS e outros partidos aí que declaram oposição, também declararam obstrução. Ó, estamos em obstrução, senhor presidente, e aí o Renan Calheiros falou o seguinte, olha, vocês estão em obstrução, obstrução não vai contar, voto branco não vai contar e vamos prosseguir aqui a votação. Do lado de fora, o coro dos descontentes, das pessoas que tentam dizer não democraticamente a esse tratoraço que o governo está fazendo, esse grupo fica cada vez maior, tem gente chegando de todo o Brasil. O cantor Lobão faz parte do grupo, ele tuitou um pouco mais cedo que estava pulando no avião e que ia direto para Brasília, convocando gente, inclusive, para fazer parte do movimento. Ele está lá na frente, também não consegue entrar. Tem gente aí que foi agredida pela polícia, a imagem circulando a todo vapor na internet das agressões de hoje e das agressões de ontem, quando uma senhora de 79 anos chegou a levar uma gravata de um segurança porque tentou proteger um jovem que seria atingido com uma taser, essas armas de choque aí que são utilizadas pela polícia. O fato é que o clima é absolutamente tenso, tanto fora do Congresso quanto dentro do Congresso Nacional, mas como democracia é uma palavra que não combina com o governo do PT, o governo deu a ordem, o presidente do Senado, Reina Calheiros, está obedecendo e a população que democraticamente está dizendo não, não, repito, essa tentativa de dar um tiro na cabeça da legislação, na cabeça da Constituição. Então, a população fica do lado de fora, impedida de se manifestar. Nas redes sociais, a manifestação engrossa cada vez mais, cresce a passos largos. O senador Aécio Neves deu uma declaração que mostra muito bem como é que é o clima lá dentro, especialmente aí para a oposição. Ele diz o seguinte, olha, a presidente coloca hoje de cócoras o Congresso Nacional ao estabelecer um preço para cada parlamentar. Os senhores que votarem a favor dessa mudança valem R$ 748 mil. É uma violência que eu jamais vi nesta casa. Um dia de vergonha, concluiu o senador. Está aí, gente, esse aqui é um giro rápido com as informações aí direto de Brasília, uma confusão só. E, lamentavelmente, se a oposição não conseguir alguma manobra, de fato obstruir a sessão, a gente deve ter que engolir hoje esse tratoraço que o Planalto está passando em cima da democracia, em cima do cidadão, em cima do Congresso Nacional. Quer dizer, além de instituir preço aí para parlamentar, a presidente abre a carteira depois de ter torrado muito mais do que poderia do dinheiro público. Este é o Brasil de hoje. A gente traz informações atualizadas para você aí no decorrer aqui da programação de TV. Veja, muito obrigada pela companhia. A gente se fala já, já.